Vai Mário! 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 Bora, Mário! Bora, Mário! Vai, vai! Abora, Mário! Abora! Abora, Mário! Abora, Mário! Abora! Vamos lá. É o que é o presidente de ouro, vai, não vai, não vai, não vai! Ele é o dentro da guerra, não vai, não vai! Ele é o dentro da guerra, não vai, não vai, não vai! Vou, 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 vou! Vai, vão, fico, a gente flou! Solta, não vai, não vai! Gamora! É agora, mano! Vai, vai, não! Vai, 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 vai! Mário, Mário, Mário! Vai, Mário! Vai, Mário! Isso! Pega! Vai, não, vai, cata lá, Mário! Isso! Segura, Mário! Segura, Mário! Segura, Mário! Segura, segura! Aí mesmo! Fica aí mesmo! Vem! Vem! Tem que passar de novo! Vai, Mário! Vai, Mário! Vai, Mário! Vai, Mário! Vai, Mário! Bora, Mário! Derruba logo ele! Tem que achar uma queidinha, Mário! Bora, Mário! Bora, Mário! Quero que é sorte dele! Quero que é sorte dele, Mário! Matou! 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 Matou!